Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, estamos chegando ao final da trigésima semana do tempo comum. Hoje, uma bênção muito especial, bênção para o Brasil, isso mesmo. Amanhã, dia das eleições, um dia muito importante para nós brasileiros, convido você hoje a rezar junto comigo, pelo povo brasileiro. Que Deus ilumine o povo brasileiro, que vai às urnas amanhã e que Deus abençoe os destinos da nossa nação. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais pra cima. E isso vai ser uma honra pra ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado. E quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem se eleva será humilhado. E quem se humilha será elevado. Novamente, Jesus apresenta o valor da humildade para aqueles que querem ser seus discípulos e viverem a dinâmica do reino de Deus. O contexto da cena do evangelho de hoje se dá em um banquete. Jesus era chegado em um banquete, viu? Sempre que era convidado, lá estava Jesus presente. Esse banquete aconteceu na casa de um fariseu. E não era qualquer fariseu, não. Era um chefe dos fariseus. E Jesus está lá, né? Papo vai, papo vem. Os fariseus observando Jesus. Jesus observando os fariseus. Ha! Já sabe onde isso ia dar, né? Jesus começou a reparar que os convidados que iam chegando e iam escolhendo os primeiros lugares. Aí Jesus não deixou por menos. Contou a parábola da festa de casamento. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer. Dá lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Olha, esses dias eu fui numa festa de casamento. Ainda bem que não tinha esse problema, viu? Lá, quando a gente chegava, logo na entrada, cada um já tinha o seu lugar marcadinho. Aí não corria o risco da gente sentar num lugar e depois ter que sair para dar lugar para outra pessoa. Hoje em dia as coisas estão mais modernas, né? Mas no tempo de Jesus não era assim. Por isso Jesus vai dizer no evangelho de hoje. Quando fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá. Amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Olha, o mundo que a gente vive é bem assim, não é verdade? Ensina as pessoas cada vez mais a serem orgulhosas, soberbas, vaidosas, prepotentes. Ensina as pessoas a buscar sempre estar mais em destaque do que os outros, a querer ser melhor, querer se aparecer. É impressionante como essa engrenagem social que a gente vive leva as pessoas a isso. Como se isso fosse uma virtude, né? Como se fosse uma coisa super bacana cá para nós. Tem coisa pior que uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa. Tem coisa pior que uma pessoa escrava da vaidade, que vive se achando melhor que os outros. Olhando as pessoas ao seu redor, de cima para baixo, é muito feio. É muito feio, gente. E, no entanto, muita gente quer ser assim. O cristão é chamado a viver de um jeito diferente. O cristão vai na contramão desse mundão aí de meu Deus. Para o mundo, a humildade não é uma qualidade. Não é uma virtude. Para o mundo, a humildade é quase que um defeito. Agora cá para nós. Tem coisa mais bonita. Tem coisa mais admirável. Quando a gente convive com uma pessoa humilde. Sabe aquela pessoa humilde? E aqui não estou falando de ser rico, de ser pobre. De ter mais estudo, menos estudo, não. Mas é a atitude da pessoa, sabe? A alma da pessoa. Às vezes ela pode ter muitos conhecimentos, faculdades, diplomas. Mas aquela pessoa é humilde. É simples. Ela não faz do seu saber, por exemplo, uma forma de se sobrepor aos outros. Mas ela usa desse saber para ajudar as pessoas, para promover, para valorizar as pessoas ao seu redor. O caminho da vida cristã passa necessariamente pelo caminho da humildade. Por isso eu te pergunto hoje. Você é uma pessoa humilde? Como está aí a sua humildade? Seu jeito de ser, seu jeito de tratar as pessoas. Seu jeito de olhar para as pessoas. Os juízos de valor que você faz das pessoas ao seu redor. Tudo isso revela o quanto nós temos de humildade no nosso coração. Está aí uma boa reflexão para a sua oração nesse sábado, viu? Um coração humilde, atrai o olhar e o coração de Deus. Um coração soberbo, afasta. Afasta, afaste e o coração de Deus. Vamos rezar. Hoje, especialmente, rezamos pelo Brasil. Por essas eleições que acontecerão amanhã. Que Deus ilumine a mente do povo brasileiro, para fazer as escolhas mais acertadas. E que Deus possa abençoar os destinos da nossa nação. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Em oração nos colocamos diante da vossa presença. E hoje, Senhor, de modo muito especial. Nós rezamos e clamamos pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Nós te entregamos, Senhor, os destinos de nossa nação. Que se realize, Senhor, sobre esta nação, sobre esta terra de Santa Cruz. A vossa palavra que diz, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Reina, Senhor, sobre a nossa nação. Sobre o nosso povo, sobre as nossas famílias. Iluminai a mente e o coração daqueles que irão exercer o poder do voto nessas eleições. Iluminai-os e abençoai-os. Pedimos, Senhor, que a vossa bênção permaneça hoje e sempre sobre todos nós. De modo especial pela intercessão da Padroeira e Rainha do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mãe querida, nós orgamos a Tua poderosa intercessão e a Tua proteção. Sobre o Brasil, sobre o futuro do nosso povo, que desça sobre você e que desça sobre toda a nossa nação, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. A bênção do Deus de infinito amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Para você um grande abraço, um bom final de semana, amanhã humilha dominical e segunda-feira, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.